CAPÍTULO XI – DA NULIDADE DO REGISTRO SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei. Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. Artigo 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no artigo 6º CEPTIS I, daquela Convenção. Artigo 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido. SEÇÃO II – DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE Artigo 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei. Artigo 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 dias contados da data da expedição do certificado de registro. Artigo 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias. Artigo 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Artigo 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. SEÇÃO III – DA AÇÃO DE NULIDADE Artigo 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. Artigo 174. Prescreve em 5 anos ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. Artigo 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no Foro da Justiça Federal e INPI, quando não for autor, intervirá no feito. § 1º. O prazo para a resposta do réu titular do registro será de 60 dias. § 2º. Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará a anotação, para a ciência de terceiros. § 2º. Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade do registro, contados 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 do registro,